Absolutamente tudo sobre a hormônio da tireoide. Nesse vídeo, eu reuni todas as informações que você precisa saber sobre a levotiroxina, que é a hormônio da tireoide. Aqui você vai encontrar interações medicamentosas, para que serve, como atua a levotiroxina, o que pode interferir, que doenças que podem alterar a dosagem, o que você vai fazer no exame. Se vai tomar um remédio antes ou após, isso pode mudar completamente a história do seu tratamento. Na gravidez, na gestação, crianças, pode usar? Eu vou responder tudo isso nesse vídeo. Eu fiz um compilado de informações com tudo, absolutamente tudo, que você precisa saber sobre a sua hormônio com base em evidências científicas. E também vou utilizar aqui da minha especialidade. Eu sou endocrinogista, lido diariamente com a levotiroxina. E nesse vídeo, eu vou te contar tudo sobre ela. Bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou o Dr. João e sou endocrinogista. Aqui eu falo sobre tireoide, diabetes, medicina, obesidade. Se isso te interessa, eu te convido para se inscrever no meu canal e também ativar o sininho de notificações. Para sempre que eu postar alguma coisa, o YouTube vai te avisar, ele te notifica. E você segue acompanhando aí os conteúdos. Eu também sempre estou aberto a sugestões e perguntas. Se você tiver algum tema, pode colocar aqui nos comentários, que eu sempre leio. Então, iniciando, a levotiroxina. Esse hormônio aqui, que é utilizado para reposição hormonal nos pacientes que têm hipotireoidismo. Que precisam utilizar o hormônio para manter os níveis estáveis no sangue. Então, para que ele serve? Ele serve para o tratamento do hipotireoidismo. Tanto a doença autoimune quanto a remoção cirúrgica, todos utilizam a levotiroxina como sendo base no tratamento. Por quê? A tireoide não produz mais, então o corpo precisa ter a fonte de hormônio. Você precisa ingerir o hormônio para mandar um sinal para o cérebro e regular todos os níveis hormonais. Você ter as funções básicas do corpo. Quais são as funções? Como é que ele atua? A levotiroxina é responsável por manter o teu metabolismo. Os batimentos cardíacos, os trânsito intestinal. Manter a vitalidade do teu corpo. A pele, as unhas. O hormônio da tireoide participa de várias funções vitais. E ele é indispensável para o nosso corpo. Então, ele atua dessa maneira, através de receptores celulares que têm uma função, essas que eu comentei. O que é importante aqui? Sobre crianças e gestantes. A levotiroxina, ela é totalmente nível A de evidência permitida tanto para crianças quanto para gestantes. Por quê? Porque ele é um hormônio que atua como sendo uma reposição. Ele é pertencente aos hormônios bioidênticos, que têm estrutura e forma molecular idêntica ao hormônio produzido pelo corpo. Os hormônios bioidênticos se tornaram motivos de muita repercussão, porque anunciaram como se fosse uma coisa nova. Ah, só manipulado. Não, o hormônio levotiroxina é sim um hormônio bioidêntico, porque ele é idêntico ao natural. Certo? Que interações que a levotiroxina tem? Primeiro, você tem que ter muito cuidado, porque tem medicações que podem tanto aumentar a absorção, quanto diminuir a absorção da levotiroxina. Também tem uma medicação que ela é totalmente contraindicada. Vamos lá. Então, que medicações aí que aumentam a absorção? Principalmente os antidepressivos tricíclicos, como, por exemplo, a amtriptilina, nortriptilina. Essas medicações podem aumentar a concentração cérica da levotiroxina. E o que é muito importante com essas medicações aqui? Sempre que o médico for te prescrever alguma outra medicação, se você utilizar a levotiroxina, você tem que fazer a pergunta direta para ele. Se isso pode alterar a concentração cérica desse hormônio. No caso dos antidepressivos tricíclicos, ele pode aumentar a concentração da levotiroxina e também tem alterações que podem causar medicações, no caso, que podem alterar diminuindo a absorção. Isso pode causar uma alteração no controle. Quais são essas medicações? Inibidores dos ácidos gástricos, como, por exemplo, o omeprazol, também antiácidos, como o hidróxido de alumínio, carbonato de cálcio, citrato de cálcio, o ferro pode alterar. Até mesmo antibióticos podem diminuir a absorção, como, por exemplo, ciprofloxacina. Também medicações antiplaquetárias, como, por exemplo, o AS, o ácido acetil salicílico, pode diminuir a absorção da levotiroxina. E existe uma medicação que é contraindicada para utilizar de forma concomitante ao mesmo tempo que a levotiroxina, que é a amifampridina. Ela é utilizada para tratar distúrbio muscular raro, mas é digno de nota. Então, eu separei aqui essa informação para vocês. E o que é muito importante e bem frequente, que tem medicações que impedem a conversão do T4 em T3. Como é que funciona? Vamos entender um pouquinho da fisiologia. A tireoide, ela produz o T4 e no corpo, na periferia, esse T4, ele se transforma em T3, que tem uma função muito maior do que o T4, o T3 livre. O que é o T4? O T4 é o T em relação ao aminoácido, chamado tirosina, e o 4 significa de 4 iodos. Então, ele perde um iodo e é transformado na sua forma ativa, T de tirosina em T3 iodos. E esse T3, ele realmente tem aquela função que eu falei do hormônio da tireoide, uma função mais pronunciada, uma função maior. E tem uma medicação, uma ou duas, que podem alterar essa conversão. Ou seja, o paciente toma o T4 e ele não consegue transformar na forma ativa. Quais são essas medicações? A mildarona, utilizada no tratamento de arritmias, e também beta-bloqueadores, como, por exemplo, o propanolol. Não são todos beta-bloqueadores, mas o propanolol é um deles, que impedem essa conversão aqui, né? O propanolol e a mildarona. Impedem essa conversão em T3 na sua forma ativa e o paciente, então, tem um hipotireoidismo, tem uma dificuldade muito maior para tratar essa doença. Você sabia que a dieta pode interferir na absorção da levotiroxina? É muito raro você achar conteúdo desse tipo. É isso que eu vou falar, é tudo comprovado de maneira científica, né? O que pode atrapalhar a absorção da levotiroxina, fazendo com que você não consiga aproveitar o hormônio. Então, primeiro item, farinha de soja. A fórmula pediátrica, principalmente, impede a absorção da levotiroxina. Claro que não 100%, mas de maneira parcial. Nozes também pode impedir sementes de algodão, cereal, sementes de algodão também pode ter uma diminuição da absorção da levotiroxina. E também uma dieta muito rica em fibras. Claro que é importante você ter uma dieta rica em fibras, mas um excesso de fibras também pode fazer com que a levotiroxina não seja absorvida da maneira adequada. Também existem doenças que alteram essa absorção. Como, por exemplo, doenças intestinais, a doença celíaca pode causar uma desabsorção. Doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal. E também quando o paciente passa por alguns processos infecciosos que cursam com muita diarreia e vômitos, por exemplo, podem também interferir na absorção da levotiroxina. Outro fator muito importante aqui é que atrofia gástrica, a falta de produção de ácido estomacal também pode interferir. E cirurgia bariátrica, alguns tipos específicos também podem cursar com a desabsorção da levotiroxina. O paciente não consegue absorver de maneira adequada essa substância e, por consequência, não aproveita ela. O que pode alterar a absorção também, que é muito importante, você nunca deve fazer, que é partir o comprimido da levotiroxina. Você nunca faça isso. Por quê? Porque o comprimido da levotiroxina é um comprimido revestido. Ele foi feito para passar, atravessar o estômago e ser absorvido lá no intestino delgado. Se você partir o comprimido, o ácido do estômago, ele pode alterar essa concentração e fazer com que a substância não tenha a função. Então é muito importante, se o médico passar uma dosagem que você não tenha, ou se você já tiver um comprimido e quiser partir ele, você não pode fazer isso. Tem que entrar em contato com o seu médico para avisar ele que você não está achando a dosagem certa. Esqueci do T4. O que fazer se você esqueceu de tomar o comprimido? O T4 tem que ser ingerido em jejum, preferencialmente 30 minutos. Você aguarda para tomar outras medicações ou outros líquidos. Você não deve ingerir o comprimido com café ou com leite, porque isso pode prejudicar a absorção. E aí você aguarda esse tempo, o organismo absorve e depois vem a alimentação. Mas se você esqueceu de fazer isso, como é que você deve proceder? Se você lembrar, no mesmo dia, até as 16 horas, a recomendação é que você aguarde uma hora sem comer. Por exemplo, você tomou café e lembrou que esqueceu de tomar o hormônio, porque saiu antes para o trabalho, enfim, várias coisas. Você aguarda ficar uma hora em jejum, sem comer nada, toma a medicação e aguarda mais duas horas para que ela possa fazer efeito. É a chamada redução de danos. Não é o ideal, tá certo? Sempre que você esqueceu o comprimido, você tem que obrigatoriamente anotar para avisar o seu médico. Por isso pode ser determinante no tratamento. Muitas vezes o médico vai calcular a dose, teve lá dois dias na semana que você não ingeriu, ele calcula a dose errada por conta do esquecimento da dose. Se você avisar, é uma maneira também de reduzir os danos. Uma forma simples e fácil de não esquecer, além de anotar e botar lembretes, é você ter o comprimido com você, por exemplo, na bolsa. Se você sair antes para o trabalho, isso evita que você lembre dias após, ou não consiga ingerir a medicação dessa maneira, por exemplo, após o café da manhã. E o que fazer se você esqueceu mais de um dia? Você não deve dobrar a dose ou compensar. Por exemplo, se você esqueceu dois dias, você não deve, no dia subsequente, tomar três comprimidos. Você não deve fazer isso. Pode ter muitos efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais do excesso do hormônio? Tanto se você ingerir muito ou o excesso na circulação, o excesso de T4 e T3 sanguíneo. Você pode ter taquicardia, pode perder peso, perder massa muscular, emagrecer dessa forma. Você pode ter diarreia, o risco de arritmias, aumentar muito pela taquicardia, alterações também da memória, psíquicas. São alterações decorrentes do excesso da levotiroxina, além de outras manifestações, como queda de cabelo e unhas fracas. Então tem que ter muito cuidado com essa questão aqui da ingestão do T4. Além de anotar, sempre ter o comprimido num local de trabalho, por exemplo, além da bolsa, para facilitar. Você está no trabalho e simplesmente não tem comprimido. Isso aqui facilita muito. Tem diferença entre as marcas, o genérico. O que acontece? No Brasil, além do genérico, que é a levotiroxina, tem quatro marcas validadas. O levoide, o cintroide, o purã e o eutirox. E existe uma coisa chamada biodisponibilidade. Por exemplo, 100mg de eutirox ou de purã pode não ser bioequivalente, pode não ter exatamente a mesma concentração. E como a levotiroxina tem uma janela terapêutica estreita, muitas vezes a diferença de 10% na concentração pode ser o que vai levar uma pessoa do hipotiroidismo para o hipertiroidismo. No caso, a tirotoxicose, o excesso dos hormônios. Então, uma vez que você iniciou o uso de uma marca, até que o médico te oriente, você não deve trocar de marca, por exemplo, migrar de uma marca para outra, ou do genérico para alguma marca, por causa dessa bioequivalência. O genérico, ele é eficaz, sim. Foi muitas perguntas relacionadas se o genérico tinha função. Ele tem, sim, função. E o que existe também é a função no organismo de cada pessoa. Tem pessoas que vão se adaptar com a marca e não com outra, ou com o genérico. Mas isso é individual e não tem nada relatado que o genérico não tenha função. Ele tem função, sim. Mas se você estiver usando o genérico, por exemplo, a levotiroxina em si, não devem trocar, por exemplo, na farmácia. Ah, não tem esse comprimido, essa marca. Ah, então vou trocar para outra. Se não tiver a marca, você tem que comunicar ao médico. Tem que falar, ó, não estou encontrando tal marca. O que eu faço? Aí ele vai poder te orientar. Mas eles falam que é a mesma coisa, mas não é. Por essas duas questões, a biodisponibilidade e a bioequivalência. Elas não são iguais, tá? Muito cuidado com isso. Como é que é a conservação? Ela deve ser mantida entre 15 e 30 graus. Não mais nem menos que isso. Então não tem muito cuidado, porque no Brasil facilmente as temperaturas passam de 30 graus. Ou até numa região que eu estou aqui, que é Santa Catarina, as temperaturas podem ser menores que 15 graus. Isso pode prejudicar o comprimido, os componentes da fórmula. Ah, outra coisa. Em relação às marcas aqui, os comprimidos, eles podem ter alguns componentes que são diferentes. Mas isso não modifica a sua eficácia, tá certo? E você vai tomar antes ou após o exame? Essa questão aqui é muito frequente também. E qual que é a recomendação? No dia do exame, você leva o comprimido junto, faz o exame e depois que coletou, aí sim você toma o T4. Porque senão, os níveis de T4 sanguíneo podem alterar pelo uso do hormônio logo antes de realizar a coleta. Então aqui ó, é após o exame você utiliza o comprimido. E aí, será que a levotiroxina pode ser utilizada para o emagrecimento? O que você acha? Não, ela é contraindicada para emagrecer, tá? Ah, mas não falou ali que perde peso? Então perde, mas é as custas de massa muscular. Também você perde massa óssea com excesso dos hormônios tiroidianos. Tem mais arritmias. Isso não deve ser feito, é contraindicado, tá? O uso para emagrecimento é muito frequente. O pessoal utilizar aí T4, inclusive nessas formas, multiformes, muitas vezes já peguei aí a substância T4. Isso é prejudicial para a saúde, é contraindicado. Eu queria saber o que você achou desse vídeo. Coloca aqui nos comentários se isso te ajudou, se você sentiu falta de alguma informação, se queria que eu fizesse outro vídeo a respeito. Tá certo? Um abraço.